Múr, múr, múr Múr, múr, múr Da água que não vai escutar aquele som A joelha se vai parar, eu faço um nojegue Tá com vantagem de me dar, quando eu te boto ficar reclamando Tá com vantagem de me dar, quando eu te boto ficar reclamando Então vem mamando Então vem mamando Pra quando eu te botar meu pau entrar escorregando Então vem mamando Então vem mamando A minha experiente já nasceu com esse nome Dão, 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 dão Dão, 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 dão Tava que não parecia escutar aquele chão Dão, 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 dão A chuveira se vai parar, eu faço um bouquetball